ai gente ela fica se jogando em cima do meu namorado é ele que está em cima de mim você dá corda né porque você não tem namorado não fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo no canal da mansão estamos aqui nessa ilha faz mó tempo, mó hora e ai o que eu pensei? já que estamos aqui vamos procurar tesouro com esse detector de metal da mansão movie muito melhor a gente é raiz, vamos procurar coimbo isso ai vai pegar tudo se eu grudar na câmera ela vem até a minha segura ai e o bom desse também é que dá pra entrar no fundo do mar então vamos catar tudo aqui mas antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal entendeu? vamos fazer uma dancinha enquanto eles deixam o like deixa o like agora vamos vamos lá eita como um pouco vai rabo seco já acabo de guerra não o que? o que é isso rapareira? a gente procurando igual uns trouxa e você aqui lavando esse cabelo seu vem vai 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 trabalhar olha o outro aqui olha o outro aqui que bagaceira é essa vem meu filho vem meu Deus procura tesouro vai esse rabo seco seu eita rabo seco não faz esse barulho não eu vou pegar ele eu vou pegar ele eu vou pegar ele eu vou pegar ele gente o camarão pega com a mão camarão te amo ele vai me picar ele vai me picar vai juliana ai juliana calma vai de meiajuma calma meu Deus calma juliana ele vai sumir olha gente que lindo camarãozinho agora vamos comer ai que bonitinho pega logo se não vai me picar ai juliana ai juliana tá com ele em cima de mim deixa ele ser feliz vamos bora atrás do tesouro cara se eu achar um tesouro aqui eu fico por aqui mesmo produção vou pegar o camarão pra eles comerem vai arrastando o cachorro meu filho vai arrasta o cachorro se ela aqui não serve pra nada também não me recorda gente se eu achar o tesouro o tesouro vai ser cara se eu achar eu não vou dividir com esse só eu que tô procurando o pessoal tá tudo atrás eu sou eu tô rapariga bora meu filho bora mas se você ir na frente eu que tô com o detector é porque a pressa é inimiga da perfeição vai bater no cachorrinho vai bater no cachorrinho gente ele grudou em alguma coisa por aqui o que é isso o que é isso pega 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 o que é isso nossa primeira pescada na ilha deixa eu ver o que a gente pode fazer com isso o primeiro equipamento que a gente achou bem velho pegando tétano aqui e essa era água que a gente tava bebendo ali embaixo é que tava com ferro que nojo que nojo rico em vitamina ferro vamos gente vamos já achamos uma coisa vamos subir vamos pescando ai eu não vou entrar aí não eu não vou entrar aí não pode ir com o cachorrinho que eu fico aqui olhando pesca isso joga vai pesca 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 puxa 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 pesca tôm pesca o poço pode o apoio eu vou ele noo junto tu acha que se tivesse um tesouro ia estar aí no meio desse riacho só a lama acho eu acho que não vamos porque tesouro ele tá em lugares que você menos espera Já que isso aí pode ir na água, a gente pode ir no mar Na areia? Na areia, tipo Boa ideia, vamos Ó, final de ano, enche a cara Aí larga o telefone, as coisas Vai que a gente acha um telefone, um relógio, um rola Será que a gente acha? Óbvio E essa ilha aqui é a ilha dos ricos Então, né, rico tem o quê? Tem o quê que rico tem? Eita bicha burra, não sabe nem andar na areia Eu vou economizar o cachorrinho pra gente jogar lá no mar É pra sediar? Não sei, pergunta pra eles Gente, e se a gente for selar pra aquela ponta? Vamos, vamos, vamos Pode ser Aí a gente vem de lá Vamos lá pra ponta, galera Vai andando de lá até aqui, né? E essa areia quente? Ué, vai perceber pra praça que eu queria fresca? Mas tá queimando meu tempo É, é, é Tá queimando Tá muito quente Tá mesmo É, reclama de mim, rapariga Reclama Gente, não aguenta não Com certeza os piratas devem ter deixado algum tesouro cair por aqui, né? Não é possível, porque aqui que eles param o barco É verdade Usa o quê? Os piratas Meu Deus Os piratas Ai, nossa Ó, esse aí tá assistindo muito filme Eu acho que a gente deveria pescar um camarão Pescar um camarão? Uma lagosta Gente, eu acho que ela não entendeu o propósito desse vídeo, não, né, gente? Não entendeu o propósito É porque eu tô com fome É, a gente acha tesouro, minha filha, pra gente ficar milionário Camarão você compra por 50 centavos É verdade Ó, o cachorro falo A gente é outra, ela foi no cabelo, ó Ó lá Só as arenas na cabeça e ela pegando a água do mar Não entendo, não entendo Vai que agora eu vou arremessar, calma Vai, vai, vai Arremessa a sua âncora Joga Eeeeeee Ih, mas é ruim Mas é ruim Pegou o quê? Nada O que o peixe faz? Nada Nada É ele nada Vem o negócio O quê? Esperança Nenhuma, né, então Deixa eu ver, agora é Gente, será que tem estrela do mar aqui? Tem? Lá no meio do mar, vai lá Vamos lá Peguei, peguei Cadê? Pegou o quê? É sério, é sério Vou pegar a experiência próxima Juliana Sabia que ela ia fazer isso Sabia Por isso que ninguém gosta dela Cadê os fãs da Ju Araújo? Gente, pelo amor de Deus Esse canto aqui não tem nada Lá no Riachachamos isso aqui Bora andando A gente é brasileiro Corte, então a gente não vai desistir tão fácil assim Sou brasileiro Com muito orgulho Ainda bem que você é influência Se fosse cantora Ai, daí Ai, essa água Dorme suja Vai tomar banho Ela ficou se jogando em cima do meu namorado Ela... É, você viu? E você que fica o tempo todo em cima do Alec? É ele que tá em cima de mim Ai, você dá a corda, né? Porque você não tem namorado, não Eu quero ter dois O quê? Ué Tá vendo? Tá vendo? Olha ali Então se você quer ter dois namorados Eu quero ter duas namoradas Vem cá, Thaís O quê? Aí é Sim, isso mesmo Se você pode ter dois namorados Eu posso ter duas namoradas O quê? Eu quero ter dois namorados Pegou Meu Deus Meu Deus Cadê o cachorro? Bora, galera Atrás desse cachorro Não, eu tive uma ideia Eu vou pegar esse aqui Vou rodopiar E vou tacar lá no meio do oceano Tu vai o quê? Eu vou te ensinar Tá se achando o pirata do carinho Eu vou ensinar pra vocês Que é rodopiar Então vai Rodopia Vai, vai, vai Rodovia Rodovia Ei, ei, ei Jogou Ui Acho que não pegou nada Puxa Não foi dessa vez que você conseguiu Puxa, puxa O quê? Eu acho que ele achou alguma coisa Sei lá Eu tô com medo de puxar de uma vez e travar Eu vou lá, então Se eu puxar e soltar o imã? Não vai soltar, puxa Não vai, eu acho que não Puxa Puxa Quer ajuda? Não, pode deixar Se eu achar, vai ser o pressão mesmo A roda tá muito pesado Tá muito pesado Puxa, puxa Tubarão Pega esse pichão, tubarão Gente, eu amo toda a vida Nossa, eu tô com medo É É um lixo É um lixo Parece um bicho Eu não joguei isso, não Gente, vamos dar um puxão Pra ver se vem logo Vai, Jô 3, 2, 1 Solta Ah, desculpa Soltou A gente vai ter que lá pegar Quem vai comigo Vai lá, vai lá Toma, segura o imã Que pichão, tubarão Eu quero ficar bem aqui, bem É uma estrela do mar Estrela do mar não tem nada Calma, calma, calma É muito pesado É muito pesado Caraca Olha isso Uma âncora Uma âncora no mar Do tétano Caraca Vamos levar a pareia Pra gente examinar Eu tava pensando uma coisa A gente rodou essa ilha inteira E a gente não achou muita coisa A gente não achou muita coisa A gente não achou só o peda de ferro Não, você fala não A gente não quer achar ouro Eu quero dinheiro Olha as duas coisas que a gente achou Deixa eu falar E se a gente fosse pro alto mar E a gente tentar achar o tesouro lá em alto mar E quem sabe nadar? Isso é o de menos Eu sei, todo mundo sabe que nadar E outra Com certeza o pirata do caribe Os piratas devem ter deixado o tesouro cair no meio do mar Ah, então vamos Vamos Eu não quero esses pedaços de ferro não A gente vai deixar aqui não Vamos botar em algum lugar Ó, nossa lancha já tá ali Vamos pegar uma lancha Vamos pra alto mar E achar o nosso tesouro lá É isso, vamos Bora Gente Estamos aqui no meio do mar Morrendo de fome No calor do Ceará E agora a gente vai achar o nosso tesouro Não, Silvio Só saio daqui com esse tesouro Então pula aí dentro e procure Só pra prevenir Me dá um macarrão Eita macarrão É com isso que a gente vai pegar o nosso tesouro Vamos lá Um, dois, três e... Vai Deixa afundar Vai que o tesouro tá lá em paixão Deixa eu puxar agora Puxa, puxa Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Será que vai vir? Quem que acha que vai vir? Ei Eu Vocês são mais desanimados que... E veio o quê? Nada Expectativa Ah, pelo amor de Deus Joga de novo Ah não, vou jogar essa bagaceira de novo Eu gosto que ele coloca expectativa e não tem nada Esse lado aqui não tá com nada Eu vou jogar ali na frente Sai daí, sai, 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 sai Calma aí, ó Igual a cena do Titanic Vai Joga Agora vamos deixar afundar um pouquinho, né Pra gente puxar o negócio Eu acho que tá debaixo Agora eu vou puxar Porque eu tô certeza que pegou algum tesouro Tesouro, uma moeda de um real Uma moeda de um real Vai, puxa logo, Robson Calma, gente, que tá muito pesado Meu Deus do céu Tá muito pesado Ele voltando com nada Agora a terceira e a última Vai logo, vai logo pra gente sair daqui Bora, bora, bora Um, dois, três Gente, acho que eu achei alguma coisa Agora eu não tô brincando Não tô brincando Eu tô sem expectativa já De tanto que ele fala que é chato Puxa, tô falando sério Calma que tá pesado Vai, me ajuda aí, gente Puxa, puxa, puxa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus O celular Novinho Novinho O novinho dele Gente, é um iPhone Eu falei que essa ilha era de ricos Os ricos tudo de iPhone Perderam aqui, ó Perderam, gente Aperta o botão Calma, calma, tá ligando, tá ligando Oi Achei seu telefone aqui na ilha Larga de ser vestirosa Rabo sube Meu Deus do céu Deixa eu ver se tem câmera Quem que era? Tira foto, tira foto Ih, quebrou mais ainda Rachou agora Tá, vamos deixar isso daqui Que isso daqui vai ser meu Que depois vamos dar a consertar Pode ficar Até agora foi a coisa mais legalzinha Que a gente achou Bem humilde, bem humilde Já que vocês não querem Eu vou abrir o que tem dentro Vai, conserte o celular Ó, uma carta Tu vai quebrar Quê? Aqui tá escrito Warning Potente ao firefighter Tá falando que é pra tomar cuidado Que senão pode explodir na nossa mão O quê? Já funcionou Meu Deus Não sei Não sabe de nada Ô produção, me vê uma toalha aí Não, peraí, gente Me vê uma toalha aí Meu Deus Só a produção do celular Agora, ó É a cearense arretada Que vai jogar isso aqui lá Vou jogar no 1 3, 1 Eita, que ela quase foi junto com a corda Calma, deixa afundar Deixa afundar Tá puxando sim É o botão É o botão É a sereia Gente, não tem nada O Robson já jogou pra esse lado Só que ele esqueceu daquele lado ali Então ali deve ter alguma coisa Eita, aí, agora foi Aprende, aprende Sai de cima da corda Acho que agora foi E ajuda, Thay Tá pesado Vai, puxa, Thay Puxa Ô Robson, não dorme não Meu Deus do céu Ajuda, tá muito Puxa Ai, gente Que foi a rapariga? Calma, calma, calma Meu Deus Meu Deus Gente, achamos o tesouro Meu Deus Achamos o tesouro Tira o imã, tira o imã Acima, gente Caraca Quando na vida eu irei achar um baú No fundo do mar? Tá bem Ah, tá quebrado Parece que ele é de anos atrás Esse... Ih, agora não tem mais... Vai ter um milhão de dólares Calma, calma, calma Caraca, você vai gostar muito por isso Gente Ai, gente Expirar, tá no topo nada Deixar um negócio sem nada pra gente Galera, tem água pra banhar Sabia, talvez, tinha alguma coisa E aí, como tava quebrado Ficou no mar Então vamos atrás do negócio que tava aqui dentro Exatamente Boa ideia Gente, é o seguinte Vamos ter que ir atrás do negócio aqui Não, gente Eu vou pular já Calma aí, calma aí Não, tem que... Só se o pessoal deixar muito like Se inscrever no canal Que aí fica pro próximo vídeo É, fica pro próximo vídeo, hein Beleza? Bora pra... Ih, eu vou também Meu Deus Olha isso Eu não sei nadar Mas eu vou também com meu macarrão Eu não sei nadar Então eu vou sem nada Se eu me afogar Eu vou pegar esse tesouro Ah, eu quero também Eu que vou, calma aí Ah, eu tô com muito medo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, ajuda Ai, gente Ela ficou se jogando em cima do meu namorado É ele que tá em cima de mim Você dá corda, né Porque você não tem namorado não Boa!